Essa é a ponte do rio Tzavo. Talvez as pessoas que passem por essa ponte hoje em dia, mais de 100 anos após a sua construção, não conheçam a sua história, não saibam que para ela ser construída, algo em torno de 135 pessoas tiveram que morrer. E morreram não por acidentes ou algo do tipo. O ano era 1898, no Quênia, país da África. Os trabalhadores estavam completamente isolados no meio da savana africana para a construção da ponte. E quando a noite caía, a escuridão absoluta formava um manto de invisibilidade para dois caçadores daquela região. Dois leões que tomaram gosto por comer carne humana. Os trabalhadores no completo escuro e protegidos apenas pelo fino tecido de suas tendas, eram presas fáceis. Sumiam gritando, sendo arrastados noite adentro, sem chance de receber alguma ajuda naquela situação. No outro dia, seguindo o rastro de sangue, só se achava os pedaços do que havia sido um corpo humano. E mesmo quando o grupo que estava construindo a ponte começou a tomar providências, começaram a tentar caçar os caçadores montando defesas e criando armadilhas, os animais se revelaram ser tão inteligentes e imprevisíveis que os trabalhadores começaram a pensar que não eram simples leões, mas sim fantasmas ou demônios. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos conhecer a história dos leões de Tzavo, os devoradores de homens. Como dito, o ano era 1898. Britânicos estavam construindo uma ferrovia que transportaria mercadorias pela África. A construção seguia bem, porém, em determinado ponto, a ferrovia precisaria passar por cima do rio Tzavo. A construção da ponte era algo mais complexo e demorado do que os simples trilhos no chão. O convocado, então, para fazer esse projeto dar certo e correr bem, foi o tenente-coronel John Peterson. Quando John Peterson chegou no rio Tzavo, os trabalhadores haviam acabado de assentar um grande acampamento. Era praticamente um vilarejo de barracas, um povoado de tendas. Afinal, juntando africanos e indianos, haviam cerca de 8 mil trabalhadores reunidos para a construção da ponte. Os poucos primeiros dias com John Peterson foram tranquilos e o trabalho produtivo. Mas, numa certa noite, enfim, aconteceu o primeiro ataque. A notícia se espalhou logo pela manhã. Uma fera havia invadido o acampamento e arrastado um pobre coitado savana afora, na calada da madrugada. A vítima foi levada aos gritos ainda viva. Levada para tão distante que até mesmo o som dos gritos foi sumindo, diminuindo aos poucos. Essa primeira morte foi tomada apenas como uma fatalidade, um acidente, um pequeno azar. Mas logo, numa outra noite, foi feita mais uma outra vítima. E depois outra, e mais outra, e outra. Além da trilha de sangue e dos rastros deixados pelas pessoas arrastadas, Os lugares onde os raptos aconteciam também continham inúmeras pegadas, às vezes duplas. Ou seja, a partir disso, era bem claro o fato de que se tratava de uma dupla de leões. Quando o tenente coronel começou a investigar, o primeiro passo foi seguir as trilhas de sangue. Geralmente, no final dessas trilhas, se encontrava o corpo ou o que havia sobrado dele, desmembrado e devorado. Mas, por mais incrível que possa parecer, às vezes os leões não se alimentavam. Parecia que estavam matando, caçando, apenas por prazer, por instinto ou algo do tipo. Uma decisão, uma atitude precisava ser tomada. John Peterson, que era um exímio militar, havia encontrado seus dois mais formidáveis inimigos. Os leões de Tzavo, que naquela altura também já haviam sido apelidados de os Devoradores de Homens. O primeiro plano de John Peterson foi armar uma pequena base de madeira em cima do alto de uma árvore um pouco distante do acampamento. Do alto dessa árvore, ele teria visão completa de todas as barracas, pelo menos durante o dia. Durante a noite, ficou claro que o plano não era tão bom. Com a única fonte de luz sendo a lua, a escuridão impedia o tenente coronel de enxergar qualquer coisa se aproximando. E quando os gritos começaram a ecoar de uma certa direção, o acampamento também era grande demais pra dar tempo de alcançar o local e se fazer alguma coisa. Mesmo já frustrado e com mais uma morte sobre sua responsabilidade, John Peterson ainda não fazia ideia do que estava por vir. Que aquele era apenas o começo de uma longa e frenética guerra. Logo no dia seguinte, as defesas começaram a ser construídas. Em volta de todo o assentamento de barracas, foi erguida uma cerca alta, feita de galhos de acássia. A acássia é uma planta cheia de espinhos resistentes, longos e muito afiados. Piras de madeira também foram montadas com a intenção de fazer o fogo espantar os animais e iluminar em volta do acampamento durante a noite. E por fim, também havia um rigoroso toque de recolher todo santo dia. Porém, o fogo parecia não intimidar os leões. Eles escalavam e pulavam a cerca como se os espinhos não fossem nada. E o toque de recolher de nada adiantava. Visto que os leões continuavam invadindo o acampamento e arrastando as pessoas embora de lá de dentro, de suas barracas. Pulando a cerca e tudo com as vítimas entre os dentes. As coisas haviam chegado num ponto onde 5 pessoas morreram em apenas uma semana. A ideia de se estar dormindo no acampamento e ouvir um amigo próximo, do nada, começar a gritar enquanto é arrastado pra longe, já é perturbadora. Juntando o fato de que esse amigo só seria achado no outro dia, morto, e que os leões atravessavam as cercas sem se importar com elas, não tinham medo do fogo e só apareciam justamente à noite. Bem, aqui está a fórmula completa. As pessoas começaram a dizer que, na verdade, eram fantasmas vindo assombrar. Ou até mesmo de que os leões estavam possuídos por demônios, espíritos ruins. Os trabalhadores estavam aterrorizados, obviamente. Então, houve uma desistência em massa. Centenas e centenas de trabalhadores abandonando o acampamento todo dia pela manhã. E com isso, a obra teve que parar. John Peterson agora tinha dois problemas. Tinha que se reinventar a cada noite pra tentar caçar os imprevisíveis leões de uma forma diferente. E durante o dia, as pessoas falavam da entidade que atacava apenas na escuridão. Alguns trabalhadores até inventaram uma teoria de que, na verdade, os leões estavam possuídos pelos espíritos de dois chefes de tribo, que por algum motivo queriam se vingar de John Peterson. Seguem aqui algumas palavras do próprio John Peterson em seu livro, Os Devoradores de Homens e Desavo. Nosso trabalho logo foi interrompido de uma maneira rude e assustadora. Dois leões, os mais vorazes e insaciáveis comedores de homens, entraram em cena. E por mais de nove meses, travaram uma guerra intermitente contra a estrada de ferro e todos aqueles ligados a ela nas proximidades de Desavo. Isso culminou em um perfeito reinado de terror em dezembro de 1898, quando eles conseguiram levar os trabalhadores da ferrovia a uma paralisação completa por cerca de três semanas. No início, os leões nem sempre saíam bem-sucedidos na tentativa de carregar uma vítima, mas passaram a enfrentar qualquer perigo para a obtenção de seu alimento favorito, os trabalhadores. Seus métodos, em seguida, tornaram-se muito misteriosos. A sua espreita e ataque tão bem cronometrados e tão certos do sucesso, que os trabalhadores acreditavam firmemente que não eram puramente animais, mas sim demônios possuindo leões. Muitas vezes, os trabalhadores me garantiam que era absolutamente inútil tentar matá-los, porque, afinal de contas, eram espíritos. Enfim, a obra estava parada. As pessoas continuavam abandonando o trabalho e indo embora. E o pior de tudo, quem ficava também continuava correndo o risco de morrer. Cada noite era um bingo de uma loteria. Os leões vão atacar ou não? Se atacarem, quem será a próxima vítima? A situação não era nada agradável para ninguém. Era praticamente estar dentro de um filme de terror. Peterson, por sua vez, continuava tentando capturar ou matar os leões com diversas táticas e armadilhas diferentes. Só para dar alguns exemplos, tentou deixar bodes amarrados servindo de isca do lado de fora do cercado. Tentou também, por alguns dias seguidos, ficar sempre de tocaia no local do último ataque, mas os leões pareciam nunca repetir em sequência o mesmo lugar. Eles eram realmente imprevisíveis. Tudo o que restava para John Peterson, então, era contar com a sorte. Uma espécie de tentativa e erro, noite após noite esperando estar no lugar certo, na hora certa. E numa dessas noites, finalmente, ele conseguiu. Conseguiu ficar frente a frente com o leão que estava prestes a invadir o acampamento. O leão era macho, de uma espécie que não tem juba, comum na região do Quênia. Era adulto, forte, saudável. Seu corpo estava todo arranhado, provavelmente pelas diversas vezes que escalou para dentro e para fora da cerca de espinhos, invadindo o acampamento ou carregando pelo pescoço alguma vítima para fora. Mas esses arranhões não pareciam atrapalhar em nada o movimento silencioso e mortífero da fera. Uma verdadeira máquina de matar, encarando Peterson nos olhos. O leão se preparou para atacar Peterson e chegou a partir para cima. Mas o humano, por sua vez, tinha a grande vantagem da arma de fogo, óbvio. Alguns tiros foram disparados, clareando a noite e a criatura conseguiu fugir. Mas Peterson sabia que a vitória era sua. Ele gostou do que havia escutado. Com certeza tinha ferido o leão. No dia seguinte, ele reuniu alguns homens e foram, mais uma vez, seguir a trilha de sangue. Mas dessa vez, o sangue não era de nenhuma caça, e sim do próprio caçador. Encontraram o leão já morto a algumas centenas de metros do acampamento. Para carregar o leão de volta para o assentamento, foram necessários oito homens. A chegada do animal abatido, que tanto havia matado de verdade ou torturado a sanidade de quem ainda estava vivo, foi recebida com comemoração. A sequência de abates, pelo menos de um dos dois leões, finalmente havia chegado ao fim. Naquele dia, ninguém se preocupou com trabalho, atrasos ou qualquer coisa do tipo. Foi uma verdadeira festa generalizada. Vinte dias depois, finalmente, em 29 de dezembro de 1898, após nove meses desde a primeira morte, após 135 vítimas serem feitas e com a ajuda da luz da lua cheia, o segundo leão também foi abatido. Pela primeira vez, desde que tudo aquilo havia começado, talvez todos dormiram em paz. Na sequência, a ponte pôde ser construída sem mais delongas, e continua sendo usada até os dias de hoje. Música 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 Música